Depois desse vídeo, eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que alguma coisa na sua vida vai mudar.